Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o comportamento da sua ave. Eu tô aqui com o meu amigo Paçoquinha. Né, Paçoquinha? O Paçoquinha é um cara branca, canela, macho. Vocês podem ver que o rosto dele é branco. E hoje nós vamos falar sobre o comportamento. Eu já falei, mas eu vou repetir. Já se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e vamos lá. Então, você conhecer o comportamento da sua ave pode salvar a vida dela. O porquê? A calopsita, não só a calopsita como qualquer outra ave, ela é uma ave agitada. Ela canta, no caso dos machos, tá? Como também nas penhas. E o Paçoquinha, ele canta, canta o dia inteiro. Ele é uma ave agitada, ele é uma ave que vocês podem ver, a plumagem dele é muito bonita, certo? Agora, vamos supor que eu chego lá na gaiola e ele tá quieto, parado. Só parado, assim. E você acha que isso é normal? Se você conhece o comportamento da sua ave, isso é vareia de ave pra ave, tá? Tem aves que realmente são mais quietas, tem aves que são agitadas. No caso do Paçoquinha, ele é uma ave espoleta. Ele corre a gaiola inteira, ele brinca com tudo, ele come toda hora, ele canta toda hora, ele subia toda hora, ele grita. Não toda hora, mas toda manhã ele grita. E quando eu chego perto da gaiola, ele fica todo, todo assim, feliz querendo sair. Vamos supor que um dia eu chegue lá e ele tá quieto. Gente, é estranho. Não é um comportamento da sua ave, no caso do Paçoquinha. Recomendo que vocês levem ele ao veterinário, porque a sua ave pode estar doente, certo? Então, isso salvou a vida da Jade. A Jade, ela é uma ave assim, quando eu peguei ela filhotinho, gulosa. Pensa num filhotinho guloso. E um dia, uma certa manhã, minto, era de tarde, a Jade não queria comer. A Jade não queria comer. Resumindo, a Jade estava com um probleminha chamado Fungo no Papa. Então, conheça a sua calopsita, conheça o seu papagaio, conheça o seu periquito, conheça o bicho que você tenha. Tá? Saiba o comportamento dele, porque não é normal, não é natural, não é assim deles ficarem quietos e amulados. São aves agitadas, são aves divertidas. Né, esponeta? E são aves assim, não são aves frágeis, tá? Muito pelo contrário, a calopsita é uma ave muito resistente, ela segura bem a doença até demonstrar... Quem que você tá bravo aí? Hein? Hum. Até demonstrar assim que ela tem algum problema. Isso, gente, depende de ave pra ave também. O natural de uma calopsita é ela ser agitada. Ei, por que que você tá bravo hoje? O natural de uma calopsita é ela ser agitada. Então, quando você for comprar uma ave também, observe ela antes de você levar pra sua casa, porque às vezes você pode levar uma ave doente e não tá sabendo. Procura as aves com as plumagens mais bonitas, né, que significa saúde. Como também as... Não digo as mais agitadas, porque você é uma pessoa estranha que tá chegando perto de uma gaiola. Então pode acontecer, sim, da ave ficar parada. Mas procure pegar também as que estão no culeiro. A ave, quando fica muito embaixo, muito na parte de baixo, assim, da gaiola, não significa que ela está bem, porque as aves gostam de lugares altos. Por quê? Por serem presas. Elas não gostam de ficar embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, você pode deixar aí no comentário. Eu respondo assim que possível. Ou até faço novos vídeos pra você... Paçoquinha! Pra vocês poderem tá vendo e eu tá explicando melhor. Gostudinho! Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau!